Bom, algumas pessoas mandaram alguns recados para a gente, e a pergunta é assim, qual foi o grande presente no ano que você considera o presente de Natal? Vamos ver aí. Oi, Serginho, oi, galera do Altas Horas, um beijo bem gostoso para vocês. O meu presente esse ano foi ver a minha filha muito feliz, ela se casou esse ano, e infelizmente por causa da pandemia a gente não pôde fazer uma festa, a gente fez lá em Angra, apenas para 17 pessoas, mas mesmo assim a felicidade dela estava estampada no rosto, nos lados, em tudo, no cabelo, no vestido que foi desenhado por ela. Eu fiquei e estou muito feliz com esse presentão desse ano que aconteceu de mais interessante, mais bonito, que foi um presente para o meu coração e para a minha alma. Feliz Natal, Feliz Ano Novo.